Olá você que acompanha o ESB Notícias, desta segunda-feira até sexta, está acontecendo um evento nacional promovido pelo SEBRAE. É a 11ª semana do microempreendedor individual e nós vamos conversar com a gerente aqui de Vitória da Conquista, Josnet Viana, que vai trazer todas essas informações. Fala pra gente, Jos, como é que é, o que significa essa 11ª semana do MEI. A semana do MEI é um evento nacional realizado pelo SEBRAE, onde nós voltamos todos os esforços de ações, de capacitações para o público do microempreendedor individual. Que público é esse? Quem é esse microempreendedor? A pessoa que está nos assistindo tem essa dúvida, por que é tão importante essa semana que acontece no Estado, aqui também na região do Sudeste? Bom, o MEI é aquele empreendedor que se formalizou pela formalização simplificada do governo federal e que tem um faturamento até 81 mil reais. Esse é o público que a gente foca as capacitações, mas também tem aquele público que deseja se formalizar, aquela pessoa que está empreendendo e de repente ainda está na informalidade. Nós temos também algumas capacitações focadas nessas pessoas para que elas possam entender como se formalizar e a partir disso também se capacitar em outras ações que nós temos previstas dentro da semana do MEI. É uma visão para o empreendedor mesmo, para dar o foco, para ampliar essa visão para ele. Conta como é que é a programação da região do Sudeste, principalmente aqui de Vitória da Conquista. Bom, nós temos uma programação em vários municípios da região do Sudeste, são 16 municípios que receberão as capacitações. Essas capacitações vão desde oficinas, palestras, até o atendimento de orientação empresarial mesmo, para aquela pessoa que deseja ter um atendimento um pouco mais direcionado para o seu negócio. E todas as capacitações são gratuitas, então as pessoas podem se inscrever, ainda temos vagas na maioria das capacitações e podem aproveitar realmente esse período para se capacitar e qualificar um pouco mais a sua gestão. Nessa 11ª edição tem uma programação especial, fala um pouquinho sobre essa novidade desse ano. Esse ano a gente foca em duas questões, uma delas é o período que nós estamos de reta final de declaração do microempreendedor individual. Então o microempreendedor tem até o dia 31 de maio para fazer sua declaração, que é uma obrigação que ele tem. E também a novidade é que, diante desse mundo totalmente digital que nós vivenciamos hoje, nós trouxemos a capacitação online, que vai através do WhatsApp, através do YouTube, possibilitar que aquelas pessoas que não têm a condição de participar presencialmente possam se capacitar também na comodidade e no conforto da sua casa. Muito obrigada pelas suas informações. Então, lembrando, começa hoje, nesta segunda-feira, de 20 a 24 de maio, a Semana Nacional do Microempreendedor Individual. Se inscreva, participe, é muito bom para você que gosta, que pretende empreender. Joana Rocha, para o UESB Notícias.